5, 4, 3, 2, 1, vai, topo 5, topo 80, topo topo direita, 5, topo 1, 80, vai, vai, topo direita, 5, 4, 80, e atenção, faz bem, topo sobre direita, 5, longa, topo sobre direita, 5, longa, 20 a apagar, e tarde esquerda, 4, menos, e tarde esquerda, 4, menos, e tarde direita, 4, menos, longa, longa, fecha e fica, e cedo esquerda, 3, mais, 10, cedo esquerda, 3, mais, 10, e no cruzamento direita, 3, direita, 3, e cedo direita, 3, mais a fundo, corta tudo, e está sujo, 10, e cedo esquerda, 3, mais, corta, 3, mais, corta, e fica com direita, 4, a fundo, corta, 10, esquerda, 5, com direita, 3, mais, mais, corta e fica, para esquerda, 3, e fica direita, 3, a fundo, corta, 100, 3, a fundo, corta, 100, esquerda, 5, a fundo, 20, deita, 5, e tarde esquerda, 4, a fundo, longa, duas vezes, insiste, é fundo, 4, duas vezes, insiste, e senta, e atenção, topo 10, tarde, esquerda, 4, mais, longa, e fecha, e direita, 4, quase a fundo, pisa cedo, 20, e lá em baixo, direita, 4, menos, fácil, 4, menos, fácil, e vai, vinte a gravar forte, e atenção, cruzamento com a esquerda, 2, faz bem, 20, esquerda, 4, menos a fundo, insiste, e direita, 4, trava, com a esquerda, 3, mais, mais, abrir, 3, mais, mais, abrir, 20, e muita atenção, a gravar de ninguém, a esquerda, 3, fecha, e direita, 2, gancho, 10, 2, gancho, 10, esquerda, 2, mais, sempre dentro, 2, mais, sempre dentro, 20, tarde, direita, 3, mais, longa, insiste, tarde, 3, mais, longa, insiste, e fica, para esquerda, 4, rápida, e fica, para direita, 3, menos, curta, e fecha, 3, menos, curta, e fecha, e fica, para esquerda, 3, mais, a fundo, e não, corta, direita, 3, mais, a fundo, e esquerda, 4, longa, longa, a fechar, vinte, e atenção, direita, 2, mais, não alarga, 2, mais, não alarga, atenção, vinte, e lá em baixo, direita, 3, menos, fecha, é puta, 3, menos, fecha, é puta, aqui em baixo, e esquerda, 3, menos, longa, corta, e pinta-se, é do vinte, e atenção, a travagem, no muro, direito, 3, atenção, a travagem, direito, 3, para esquerda, 3, longa, fecha, 3, longa, fecha, com direita, 3, mais, a fundo, abrir, e no posto, direita, 3, menos, fecha, com esquerda, 3, menos, e não, corta, 10, direita, 4, apagar, e direita, 3, mais, 4, apagar, e direita, 3, mais, com esquerda, 4, fundo, e lá em baixo, a travagem, forte, esquerda, 3, menos, não corta, e não, abro, vinte, Com a posição esquerda 3 menos Longa faixa 3 menos Longa faixa Então direita 3 mais E direita 3 Para a tensão esquerda 3 mais Curta rápida Não há repito Direita 3 menos a travar E fica esquerda 2 Fecha muito Vai ficar para a esquerda 2 E fecha muito E direita 2 estreita para a ponte E direita 2 mais Pensa cedo Se sente à vista E lá em cima faz bem Esquerda 3 insiste Faz bem Esquerda 3 insiste Pique Esquerda 3 longa Esquerda 3 longa Fecha e fica Longa fecha e fica Direita 3 menos longa 3 menos longa Com a esquerda 3 corta e fica Direita 3 menos Não corta Não corta 3 menos Com a esquerda 3 mais a ponte 10 Esquerda 3 mais Fecha e fica 3 mais Fecha e fica Direita 3 menos Corta tudo E esquerda 3 mais A fundo 10 Esquerda 3 Desce a travar Direita 3 corta e fica 3 corta e fica E esquerda 3 mais A vir Vite Direita 3 menos longa Fecha 3 menos longa Fecha Corta só no fim Corta só no fim Corta só no fim E tarde Esquerda 3 mais A fundo Insiste Direita a fundo E no stop Direita 4 mais A fundo Salta Raspa Nas placas 40 E lá embaixo 4 menos longa Abrir 20 Esquerda 5 a fundo Resenta à vista E lá embaixo 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti